Limpou bem a chegada do Mantuon, rolou pro Lugiero, agora abriu o esporte, bateu pro gol! São apenas... Eu acho que é isso que é importante, a atitude mais do que o esquema tático, mais do que... Tem um escanteio, o Nenê, a bola foi fechada, o toque de cabeça! Chega também, dá uma olhada, o Bruno, quem cabeceia no entanto é o... Aldo Nenê, cruzamento pra área, Cássio não foi, a arbolena sobe, toca de... Então subiu e ganhou, e quem tava marcando era o Sid Clay. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!